Mostrando então aqui o probleminha crônico dos milhas aqui então né, que é esse desgaste aqui que dá aqui na direção, olha só que tosco que tá isso aqui, aqui por cima também né, tá tudo ferrado aqui ó, geralmente é onde a gente segura né, eu dirijo bastante segurando aqui ou aqui em cima né, nessa posição né, então costuma estragar bastante isso aqui. E como estragou aqui o meu botãozinho de alerta, que tá com a gambiarrinha segurando ali, ele não para mais a molinha, pra trocar ele tem que tirar o volante todo né. O botãozinho é meio bagaceirinha né, costuma estragar, e aí se tu vai comprar peça original, ele só vende o kit inteiro com as alavancas de pisca-pisca e de ligar o limpador de parafis, tudo junto né. Eles só vendem aquele kit incompleto ali, da seta e o elevador de parafisa né, que vem o botão embutido ali né. Na internet tem pra vender o kitzinho de reparo só do botão né, mas pra trocar em casa o cara tem que ter chave né, tem que tirar o volante, tirar todo o kitzinho ali com um monte de parafuso fora, dar setas e... Aqui do limpador, que liga ali o limpador né, e além disso ainda, cuidar para não saltar nenhuma mola longe né, na hora que estiver mexendo né, então acho que eu não vou me arriscar a fazer em casa. O que talvez eu faça para aproveitar o serviço, é que para arrumar, trocar o botão, ou para trocar o kit todo, se tiver mais algum problema, tem que tirar o volante fora né. E eu vou mostrar como é que está o meu volante aí durante o vídeo, uma fotinha. Esse é um problema crônico de todos os miles e palhos e estradas, que saíram com esse volante igual esse meu, ele fica descascado né. Então, tu pega as vezes uns miles mais antigos que tinham outro formato de volante, que não tem esse desgaste desses aqui, que vieram a partir de 2002, ali dos... Quando surgiu os miles fire em diante, ele já começou a vir com esse volante né, e outros modelos de veículo também né. Então, geralmente está desgastado o uso né, não sei se é do suor da mão ou se é do material mesmo, que é muito vagabundo, que também acho que é uma das principais opções né. O cara vai passando a mão aqui, fazendo a volta no carro e vai desgastando ali né, muito fininho uma camadinha de proteção né. Então, eu não sei se uma hora eu compro um outro igual aqui, só para durar mais um tempo aí, ou se eu boto de algum outro modelo da Fiat compatível né. Tem uns das estradas mais novas, tem da linha Palio ali né, tem alguns também, do novo outro e tal. Também pensei em botar um desses da Universal assim, diferente assim, tipo... Ah, tem umas marquinhas aí, não vou ficar fazendo propaganda das marcas né, tem uns do compro público de acordo com o que deu o carro e o volante esportivo né. Só que também os caras querem um valor muito alto, também não me animam muito a investir nisso né, apesar de que eu acho legal. Então, vou ter que ver o que que eu vou fazer em relação a esse volante. Chegando bem no centrinho aqui, essa outra rua que é Ramiro, que eu vou entrar agora, e essa que eu estou assistindo do mundo. Olha, uns tiozinhos vendendo umas redes, uns troços ali, segurando trânsito. Bem-vindo ao Montenegro. É isso aí, gurizada. As pessoas são meio curtas aqui. Tava mesmo falando em um grupo ali né. As vezes o cara pensa em vender o Miller assim, pra comprar um outro carrinho assim né, mas... Ah, não dá né. O carrinho é barato, não vão pagar nada né, pra mim. A manutenção dele é sempre baratinha assim, qualquer coisa que pode estar mais caro. E sem contar o principal aqui da Paula, vários carros mais caros, os caras foram um putaço né. A gente está quase saindo, a gente tem que parar mais à frente hoje. Eu trabalho nesse posto de saúde. E aí E aí E aí E aí